Quantas vou tirar logo à tardinha E a dar-te o mar Coisa linda! Lá vou na caceira deste dia E aí só vale a pena se acabar E a dar-te o mar Solta a gente E a dar-te um beijo E a dar-te ao teu peito A dar-te um beijo E a dar-te ao teu peito E descansar Amor, eu casava na pista, mas teu pai me deixasse Sonar para o porto de abrigo, feirol e desastre Eu prometo sempre Chegar a casa, fazer o jantar e matar-te a saudade Amor, eu casava na pista, mas teu pai me deixasse Sonar para o porto de abrigo, feirol e desastre Eu prometo sempre Chegar a casa, fazer o jantar e matar-te a saudade E a dar-te um beijo 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 Se amores estão à tua porta, vem ficar para sempre Anitta, crianças no banco de trás, o pôr do sol em frente Ser abraço, ser família Nós somos casa, bagunça e viagem, trocas toda a vida E a dar-te um beijo E a dar-te um beijo Nós somos casa, bagunça e viagem, trocas toda a vida E o beijo Agora-te um beijo Como é que tu te chamas, princesa? Ai, Jesus, que vós bonito. Como é que a diz outra vez?